Agora é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a estreia do Felipe Coutinho no Barcelona. É, o primeiro jogo do craque brasileiro pelo Barça foi contra o Espanhol pela Copa do Rei. Começou com o Mascherano dizendo adeus com os filhos. Depois de 7 temporadas e 18 títulos, ele vai jogar na China. No mesmo dia, Mina e Felipe Coutinho vestiam o uniforme do Barcelona pela primeira vez. Coutinho, 1,72m, Mina, 1,95m. Foi o jogo da volta pelas quartas de final da Copa do Rei. Então vamos ao jogo. 9 minutos, primeiro tempo, Soares, de cabeça fez 1x0. Placar agregado, 1x1, Barça perdeu o jogo de ida. Olha aí o Mina e o Coutinho no banco de reservas, vibrando. O Barcelona precisava mais um. Bola no Messi, ele perdeu, recuperou e fez. 2x0. No segundo tempo, o Felipe Coutinho foi para o aquecimento. E aos 20 minutos do segundo tempo, chegou a hora de tirar o colete. Pegar orientações do técnico Ernesto Valverde e lembrar de um conselho de outro brasileiro. Para isso, nós precisamos sair do jogo e ir para o YouTube oficial do Barcelona, que produziu um vídeo em que a entrada de Felipe Coutinho foi comparada a outro brasileiro. É difícil, né, se comparar com um ídolo. É um grande ídolo meu e de muita gente aqui. E olha só, quem está vendo o vídeo? O próprio Ronaldinho Gaúcho. O R10 do Barça mandou um recado para ele. Alô, Coutinho. Aqui é o Ronaldo falando, passando para te desejar toda a sorte do mundo. Mercenário. Bom, vai com tudo aí. Enche esse povo de alegria. Supeta. Praticamente aconselhou o Coutinho a fazer o que Ronaldinho fazia, né não? Se divertia, dava alegrias para a torcida e encantava o mundo. Voltando ao campo, no... Olha aí o Felipe Coutinho entrando no lugar do mito Iniesta. E já rolou até uma tabelinha do novo trio, CMS. E quase saiu o gol. Crava aí, filma, guarda. Dia 25 de janeiro de 2018. O dia em que o brasileiro Felipe Coutinho entrou em campo pela primeira vez no Barcelona. E ao que tudo indica, foi aprovado.